Segundo o levantamento da Secretaria de Saúde, 94 municípios estão com risco de epidemia de dengue. A maioria das cidades fica nas regiões oeste e noroeste do estado, onde as condições climáticas são favoráveis para o desenvolvimento do Aedes aegypti. O nosso noroeste, o oeste e o norte do estado são as regiões em que nós temos o maior número de municípios infestados no nosso estado. Porque anualmente, a média, aliás, a média anual da temperatura nesses municípios é acima de 21 graus. Então, isto facilita ou propicia ao vetor a sua multiplicação, a sua condição de proliferação. Em Curitiba, técnicos realizam ações de prevenção junto aos moradores. Os agentes de controle saem cedo para as ruas fiscalizar se existe algum foco do mosquito nas casas da cidade. Os agentes vão até as residências, abordam o morador. Se for permitida a entrada, eles fazem a vistoria na residência, orientando o morador de como combater o mosquito da dengue, limpando seus vasos, cuidando da sua residência dentro da residência e fora da residência. Com a chegada do verão e o aumento das chuvas, o trabalho dos agentes de controle é fundamental para evitar o mosquito da dengue. 95% dos focos encontram-se aqui em residências e 50% estão principalmente no lixo reciclável. Não deixemos criadores do mosquito nas nossas residências, nas vias públicas. Se nós não jogamos o lixo em casa, também não vamos jogar na via pública, não vamos jogar na praça pública e onde trabalhamos também evitar o máximo de deixar condição para a proliferação do mosquito. A população tem papel fundamental no combate ao mosquito e de maneira simples. É só cada um cuidar para que os recipientes que possam acumular água não fiquem expostos ao tempo. O casal de aposentados, Gelson e Maria Tereza, sempre tomam os cuidados necessários para a casa não se tornar criadouro do mosquito. A primeira coisa é não deixar pratinho debaixo de vaso. Já vai direto a água, a água já sai direto. E dentro de casa é colocar, tem vasinhos assim tudo, eu ponho água, mas já em seguida espero cair no pratinho para tirar do pratinho e não deixar secar o pratinho e não deixar que continue, né? Eles receberam a visita da agente que verificou ralos, vasos de plantas e o quintal da casa. Nenhum foco foi encontrado. O mosquito da dengue se hospede em locais com água parada, mas vale sempre lembrar outras dicas. Estamos olhando aí o terreno, a área externa, dando uma olhadinha se tem ralo, de repente de chuva, que pare chuva, que pare a água de chuva. Então assim, a orientação seria manter com água sanitária, né? De repente para, fica muito tempo aquela água parada ali. O que acontece? O mosquito coloca os ovinhos ali na borda, né? De repente gruda no cano. Então aquela água muito tempo parada pode gerar aí o depósito do mosquito, né? Quem recebe a visita dos agentes aprova o trabalho de prevenção. É isso, é fundamental, né? Porque a gente mesmo aprende com as informações que eles dão, né? Então muitas coisas passam desapercebidas, a gente acha que não é tão necessário, né? E aí eles vão dizer que uma tampinha de garrafa, uma coisinha, uma coisa minúscula pode estar trazendo, infectando tudo.